Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de judô e hoje eu tenho um convidado especial. Eu recebi várias mensagens no meu celular, São C. Júlio, mostra o Marshall, São C. Júlio, você tem o Marshall? Então hoje, quem será que eu posso chamar para a nossa aula ficar mais legal ainda? Então fica até o final dessa aula que eu vou ter um convidado especial. Como no todo início da aula de judô nós fazemos a nossa saudação, Mão do lado do corpo, hoje nós vamos fazer a saudação em pé. O negais shimasu, o negais shimasu é porfá, porfá. Vamos acordar o nosso corpo? Vamos acordar o nosso corpo? Acha um espacinho na casa, lembrando, papai, mamãe, cuidado, às vezes tem TV, tem o hacker, a criança vai correr. Então toma cuidado só para não bater a cabeça ali, tá bom? Prepara, encosta lá na parede, vai correr até o outro lado. 3, 2, 1, rajime. Rajime é a palavra que significa começar. Prepara, rajime. Vai para o outro lado. Prepara, rajime. Vai para o outro lado. Prepara, rajime. Rajime. Prepara, já. Ah, não é para isso. Espera um pouquinho, volta, volta, volta. Prepara, rajime. Rajime. Isso, muito bem. Volta aqui no meio, olha aqui para o sansei agora. Eu desafio você a ficar pulando em um pé só, igual você se pererê e ainda girar. Então prepara, um pé e agora pulando. Gira, 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 gira. Ui, muito bem. Agora no outro pezinho, no outro pezinho. Outro pezinho. Pula, pula, pula. Gira, 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 gira. Muito bem. Pulando agora. Pula, 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 pula. Bem alto. Bem alto. Bem alto. Abre e fecha a perna. Abre e fecha a perna. Abre e fecha a perna. Muito bem. Agora, punho. Girando o punho. Isso. Para fora. Para dentro. Isso. Girando o braço. Para frente. Girando o braço para frente. Muito bem. Girando o braço para trás. Isso. Abre e abraça. Abre e abraça. Abre e abraça. Muito bem. Agora, eu vou precisar que você chame o papai e a mamãe. Ou o papai ou a mamãe. Ou pode ser com o irmão. Tá bom? Porque nós vamos fazer uma atividade do pedra, papel e tesoura. Vocês sabem? Pedra, papel e tesoura. Então, chama o papai e chama a mamãe. Chama eles lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Muito bem. Chamaram o papai e a mamãe? Então, como vai funcionar a brincadeira? Lembram da brincadeira do pedra, papel e tesoura? Eu vou fazer eu e a minha amiga Tainara. Então, eu vou fazer pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Eu perdi. Quem perdeu vai fazer os quatro movimentos. Lembram? Se o papai ainda não sabe, crianças, ensina o papai e a mamãe que eu sei que vocês sabem. Como que é mesmo? É aquele que agacha, estica, deita, agacha e volta. Muito bem. Preparados? Nós vamos fazer cinco rodadas. Preparados? Preparado, papai e mamãe? Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Vai. Agacha, estica, deita, agacha e volta. Preparados? Mais uma rodada. Pedra, papel e tesoura. Perdi. Então, vamos lá. Agacha, estica, agacha e volta. Prepara. Pedra, papel e tesoura. Ai, ai, ai. Agacha, estica, agacha e volta. Prepara. Pedra, papel e tesoura. Agacha, estica e volta. A última rodada. Pedra, papel e tesoura. Agacha, estica, agacha e volta. Muito bem. Agradece quem estava participando com você. Fala arigatou, gozaimastá. Arigatou, gozaimastá. Muito obrigado. Muito bem. Então, agora, eu vou precisar que vocês peguem a almofada. Agora, lembra da aula passada que nós colocamos ou a blusa ou colocamos o kimono em cima da almofada? Peguem lá agora. Cinco, quatro, três, dois, um. Preparados? Eu vou pegar aqui a minha almofada. Isso. O meu amigo travesseiro. Lembra? Papai e mamãe, se você não viu a aula passada, eu fiz o nosso amigo travesseiro de kimono. É só colocar a roupinha aqui. E se você não tem um kimono a mais para vestir o travesseiro, não tem problema. É só pegar uma blusa de zíper e vestir o travesseiro. Porque o importante é ter as mangas. Tá bom? Isso. O que nós vamos fazer hoje com o nosso amigo travesseiro? A aula passada, nós fizemos o osso togari, golpe da perna. Lembra? Então, eu deixava o meu amigo travesseiro em pé, segurava a mãozinha na gola, mãozinha na manga. Você, hoje, vai fazer com o seu amigo travesseiro. Mas eu, lembra que eu prometi para você que eu tinha um amigo especial para vir hoje na nossa aula? Eu vou chamar ele e eu vou fazer o osso togari, que é o golpe da perna, no nosso amigo marcho. Tá bom? Vou chamar ele. Então, agora, será que vai vir na nossa aula? O marcho. Preparados? Marchão. Marchão. Vem. Aí, garoto. Muito bem. Tudo bem com você? O pessoal queria te conhecer. As crianças queriam conhecer você. Olhem para mim. De pé. Muito bem. Agora, vamos fazer o osso togari nele. Vamos fazer o osso togari? Vem. Sobe. Sobe. Muito bem. Vou segurar. Vamos ver se eu consigo. De pé. Vem. De pé, de pé, de pé. Ele quer brincar. Iti, osso togari. Ni, osso togari. San, osso togari. Muito bem, garoto. Vem aqui. Vem aqui. Muito bem. Muito bem. Dá tchau logo, pessoal. Vem. De pé, de pé, de pé. Sobe. Vem. Isso. Olha. Então, vamos dar tchau para eles. Dá tchau. Dá tchau para eles. Tchau. Tchau. Aí. Muito bem, cara. Muito bem. Pessoal, o Marshall, ele teve que ir lá para a patrulha dele, que ele recebeu um chamado, tá bom? E quem sabe na próxima aula eu não trago a amiga dele, a Sky, aqui para nós participar. Talvez na nossa aula de educação física, não é? Que tem aqui também no nosso canal, que vai sair amanhã. Quem sabe que eu não trago a Sky para participar da nossa aula de educação física. Agora, está na hora de fazer a nossa saudação. De joelhinhos. Fica de joelhinho no seu tapete. Mãozinha na coxa. Fecha o olhinho. Respira três vezes bem fundo. Uma. Duas. Três. Ok? Ok? Pessoal, muito obrigado de vocês terem participado da aula de hoje. Não esqueçam que tem que ter feito os cinco sotogares no seu travesseiro e as atividades com o papai e com a mamãe. Tá bom? Até a próxima aula. Sayonara. Sayonara.